gravando e fala galera que tá falando aqui com um psycho daqui a pouco vai ser não vai ser o nome do canal desse aqui ó o nome do canal vai ser Renan Zumart Psycho Ícaro não, mas o Psycho é igualzinho a skin do Ícaro no Minecraft não, agora tá desce, desce, desce desceu meu Deus do céu é mó da hora tô aqui com a inteligência ali, ó, a inteligência tá escondendo que não dá pra ver não dá pra ver você mesmo, tá no escuro não deu pra ver então, ô Saleu, onde é que você tá indo? é, vai, vai só ver o blog da árvore que nem se combinou, vai, corta o vídeo e vou assistir na árvore tô aqui com o zucraque calma aí, Naruto zucraque vai que atua, Naruto zucraque você tá gravando ou você deixou de falar? eu tô gravando meu Deus então, fala aí galera, tô subindo com uma mão só Saleu não, Saleu agora eu vou gravar o youtuber principal desse vídeo ela me deu bolacha ai meu Deus do céu o cara da bolacha o cara da bolacha, Saleu 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 o que é que o nome do canal dele seja Saleu? não sei Saleu aqui, Renan Zumach Saleu o famoso charutos zucraque é que Saleu é de mim então, eu que tive essa ideia de fazer o blog na árvore eu também vou, calma, vou fazer o vlog da árvore, fazer uma meta de like pra você que fazer merda Saleu Saleu eu tava atrás daquele bagulho lá de lixo, não sei se vocês estão vendo lá naquela casa o Renan tava na frente da casa dele, numa parte e o Samo tava na frente daí eu só passei do lado de uma não, finge que isso aqui é eu daí tava uma moto aqui atrás creme crack beleza eu vou pausar o nome do canal dele é Isaac Anilton entrega pra você correia você ainda tem o meu WhatsApp? não, eu não tenho o WhatsApp mais meu Deus do céu, olha quanta encomenda tem pra minha mãe PS4 super boa PS4 Pro falou Saleu porco aranha porco aranha subiu, agora grava eu subindo só lembre, não tem o troncão ah, não dá, não dá eu não consigo mais sem o tronco boa ele conseguiu sem o tronco agora pausa beleza galera, a gente vai chegar lá no estalar de dedos terminou o estalo vai que a gente vai chegar aqui? quem é, Gabriel? vem aqui galera, agora eu vou mostrar pra vocês como o mito desce de verdade vai, fica tá gravando? tá meu Deus ah, me grava pulando também esse vlog tá sendo muito legal primeiro desce pra ele puro vocês não sabem, a primeira vez pra gravar é quando vocês vão começar é o vlog de tudo temos um participante especial o que é o vlog? a gente tá passando vlog ai caramba vou estralar quando o Isaac estiver lá não, zoeiro eu não sei estralar desde nossa editorial o bando, galera, o beneza que tem palha no estrelito o Felipe D'Arc o Felipe D'Arc o Nelson Mário eu não sou uma beleza isso aí é coisa de que vários youtubers fazem eu não sei gravar vídeo eu não sei gravar vídeo eu não sei entrar nada porque eu nunca vi porque você tem demência aqui ó a Ibortube, né? eu gravo aqui, Felipe vai, Zaco terminei o estrelito vai, Newton ele copiou a minha madeira de descer a cueca dele apareceu, velho de que cor? é branca oi? pronto, eu desci o Isaac não tem minha vergonha de aparecer em vídeo? não agora é a outra então vamos acabar o vídeo porque já tá muito seu uso a gente já tá sem ideias do que fazer então vai terminar gente, gente vamos brincar pausa, pausa, pausa voltamos cada um fala alguma coisa fala alguma coisa aí fala aí, galera não, fala, deixa o like deixa o seu like, galera fala, Isaac, se inscreva deixa o seu like que um menino de 14 anos sai dos seus vídeos e fala, se inscreva se inscreve no canal pronto e não dá dislike dá strike no canal dele que ainda nem existe não, não então, galera valeu falou e paa e aí e aí